Música Oi pessoal, está começando mais uma edição do Rio Grande Rural. Confira os destaques dessa edição. 19ª Expo Agro, a maior feira voltada à agricultura familiar do Brasil, é realizada em Rio Pardo. Rastreabilidade de produtos da agricultura familiar foi um dos destaques da Ematerna Feira. Secagem e armazenagem de grãos, alternativa para conservar e manter a qualidade da produção. No quadro, Emater responde, consumir salsicha faz bem à saúde? Na receita da semana, bolo salgado sem glúten e para acompanhar, água saborizada. Tudo isso no Rio Grande Rural, produzido pela Emater Ascar Gaúcha. Música Com o tema gestão rural e sustentabilidade, a Ematera apresentou na Expo Agro Afubra, 20 parcelas temáticas com diferentes temas ligados à agricultura familiar e à diversificação das atividades produtivas. Veja na reportagem. Na localidade de Rincão Del Rey, em Rio Pardo, a maior feira voltada à agricultura familiar do Brasil, movimentou o parque da Expo Agro Afubra, na 19ª edição da feira. Um dos destaques da Emater na Expo Agro é a parcela de tecnologias digitais, onde está sendo apresentada a rastreabilidade dos produtos da agricultura familiar, como esses ovos, que através da tecnologia, o cliente pode acessar todos os dados de produção. Então, você vai acionar o leitor de QR Code do celular, do smartphone, o consumidor, quando comprar o produto no mercado, ele vai fazer a leitura e vai acessar todas as informações, então, desta pequena família, né, de agricultores familiares, sobre a produção, então, todas as etapas e fases de produção desse produto. Mostrando quem produz, como que é a propriedade, quais são as características principais, a questão da técnica produtiva, né, baseada em técnicas já afirmadas pela pesquisa e pela assistência técnica da Emater, mostrando as bases da produção sustentável dessa família, quando o milho é utilizado, então, no raciocínio dos animais, o sistema de biodigestor para tratar os resíduos que geram metano e é consumido na propriedade, e, com isso, a gente tem bastante ganho social, ambiental, porque o metano, ele tem um poder de destruição do cabal do ozônio 21 vezes maior que o CO2. Então, fazendo esse processo, a família também está contribuindo com a sustentabilidade. Então, uma família de vanguarda, né, que está oferecendo o produto diretamente para o consumidor final. Apesar de ser uma família pequena, né, eles conseguem ter uma eficiência produtiva bastante grande, né, em torno de 600 sacos a 700 sacos de milho por ano, em torno de 14 a 15 mil dúzias de ovos, além de todos os produtos que se consome na propriedade. Então, aí nós podemos ver que a agricultura familiar é sustentável, é tecnificada e tem altos índices de produtividade em pequenas áreas e até áreas que têm trabalho manual, difícil de mecanização. Então, está aí a pujança do nosso pequeno agricultor familiar. Visitantes de várias regiões do estado, do país e do mundo vieram buscar novas informações para o trabalho no campo, como esse grupo de fumicultores que veio da África. Até agora, nós passamos já por um número de estandes. Pessoalmente, estou impressionado. Há muita coisa acontecendo. E eu acredito que nós estamos aprendendo umas boas lições aqui. Malave é um país que produz muito tabaco galpão, tipo burley, são os maiores produtores mundiais desse tabaco. Eles são associados da ITGA, da qual a fubra também faz parte. E eles conheceram o trabalho de diversificação da fubra nesta área e também subiram da feira, da Expo Agro e, consequentemente, se propuseram a nos visitar. Esse produtor de milho veio, de bom princípio, conhecer as novidades do sistema de secagem e armazenagem de grãos. O que está sendo apresentado? Ótimo. Estou participando já há muito tempo. Conheci a feira. Há muitos anos já estou conhecendo a feira e cada ano estou gostando mais. Sempre tem uma novidade a mais. Isso que é interessante. Daí eu gostei muito da máquina de limpeza, sabe, que eles têm ali, sabe, tudo. Isso que eu estava mais interessado é que eu estou... Melhoria, sabe, através dessas máquinas. Eu tenho a limpeza lá, só que não é apropriada muito para a farinha, sabe. Daí tem que ter mais tecnologia para isso. Como todo ano, né, essa tem sido sempre um local que o pessoal tem vindo bastante aí para conversar com a gente. Esse ano a gente resolveu atuar bastante no controle de insetos, né, então a gente fez uma parceria aí com uma empresa que trabalha nisso, a secagem com ar natural e também a secagem com ar levemente aquecido, que a gente também tem parceria com outra empresa para se fazer a secagem utilizando gás de cozinha, GLP. Então essa é uma novidade para acelerar um pouquinho a secagem. Quais são os custos, produtores, assim, interessados em implantar esse sistema nas propriedades? Como é que funciona? É, ele é um sistema bastante barato, uma vez que o produtor mesmo constrói o silo, né. Ele utiliza materiais locais, tijolo, cimento, areia, né. E ele sai em torno da metade do que custaria um silo, um secador, um silo secador feito de metal, né. Normalmente construído pelas empresas. Então ele é bastante econômico e praticamente o produtor, com a nossa orientação, constrói ele. E a quantidade armazenada? Ah, assim, já é bastante grande. Se pegar, por exemplo, município de Casca, 70% do milho que eles produzem está armazenado em silos secadores. E isso é uma tendência de crescer em todos os municípios do estado. E por quanto tempo? É, essa armazenagem, ela é feita por um período mais ou menos de um ano, que é onde o produtor utiliza o milho nas suas criações. Ou vende ele já numa época em que ele recebe um preço melhor, né. Secretário da Agricultura, Covate Filho, conhecendo aqui o espaço da Casa da Ematerna Expo Agro. Espaço com 20 parcelas temáticas. E agora conhecendo, então, o espaço da armazenagem de grãos. Secretário, a importância desse sistema aqui para o produtor, o que o senhor está achando aqui de conhecer esse espaço? Interessante. A gente está agora dando uma olhada aqui em todo o espaço da Ematerna. Feliz porque tem bastante pequenos produtores aqui acompanhando. Mas aqui estamos presenindo um dos principais motos que a gente vai seguir na próxima gestão da Ematerna. Que eu acho que é importante, suma importância para a nossa agricultura. É a questão da armazenagem. A gente está conhecendo um projeto que é oriundo da própria Ematerna. Que está sendo um sucesso e a gente o acompanhou desde a Expo Direto, agora na Expo Água Fulbra. Tenho certeza absoluta que vai ser amplamente divulgado e precisa ser amplamente divulgado. Que é essa armazenagem de grãos com a ventilação com o ar mesmo. Então, um ar natural onde se pega e se diminui o custo de produção. O custo para a construção desse silo. Então, é de suma importância. Estava acompanhando agora com os nossos colegas da Ematerna. Onde eles estavam me contando um pouco da história. A maneira que os produtores estão recebendo essa ideia. E a maneira que também está diversificando e dando andamento. Então, é de suma importância essa parte. Justamente para a gente incentivar outras produções. Dar oportunidade para o produtor. Tem a oportunidade, tanto as cooperativas. A gente sabe que tem essa parceria. Onde pode fazer armazamento de grãos. Mas aqui a gente está apresentando de uma maneira. Que o custo é bem baixíssimo. Tenho certeza absoluta que os produtores vão ficar faceiros. No espaço Bovinocultura de Leite. Um dos focos é o programa de dieta para vacas em lactação. Que está sendo apresentado aqui pelo colega Diego Bardem dos Santos. Que vai nos contar um pouquinho como é que funciona esse programa, Diego. Tudo bem. O nosso trabalho na Expo Agro, a Fubra deste ano. Está muito focado na alimentação bovina. Principalmente para vacas em lactação. E nós trouxemos uma questão mais visual para o produtor enxergar. Onde é que a gente mostra toda a alimentação que uma vaca precisa diariamente. Para produzir em torno de 20 a 25 litros. Aqui nós temos em torno de 40 quilos de pasto. Nós precisamos em torno de 10 quilos de silagem. Logo do lado a gente pode mostrar o milho quebrado. Que a gente precisa em torno de 6 quilos de milho quebrado para uma vaca. Farelo de soja em torno de 1 quilo. E 200 gramas de mineral. Lembrando que essa composição desta dieta é feita baseada em uma vaca específica. Uma vaca de 550 quilos. Que produz de 20 a 25 litros de leite. E está em torno de 90 dias em lactação. Para nós fazermos uma dieta adequada para o rebanho. É muito importante a gente ter dados deste rebanho que os produtores têm. E esses dados são pegados na propriedade. Então cada propriedade vai ter uma dieta balanceada adequadamente para os seus produtores. Se o produtor tiver mais interesse em buscar mais informações sobre a dieta mais adequada para as propriedades. Ele pode visitar os escritórios municipais da Ematera. Quando é que a gente tem em todos os municípios do Rio Grande do Sul. A Ematera apresentando os trabalhos aqui na Expo Agro desde a primeira edição. É, já são 19 anos que a Ematera participa e tem participado trazendo para os produtores que aqui visitam tecnologias as mais modernas, as mais simples, as mais complexas. Isto eleva e tem feito justamente o que a Ematera tem feito há 63 anos no Rio Grande do Sul. Que é justamente ter em mente algumas questões na nossa produção primária. Nós temos hoje e aqui nos nossos espaços, tanto nos espaços que são demonstrados em todas as feiras do Rio Grande do Sul. Que nós participamos. A Ematera tem procurado levar e feito sempre uma pergunta. Nós temos que nos preocupar com o meio ambiente e isto está aqui demonstrado, algumas tecnologias utilizadas. Mas nós temos que também ter uma preocupação com o social. E a Ematera como uma empresa que tem nas suas características 50% da sua atividade social com 50% da econômica. Nós temos uma preocupação com esta área. Mas temos também, e esta é a obrigação maior da Ematera, que ver as questões econômicas. O produtor só vai permanecer no campo se nós tivermos uma atividade econômica lucrativa a ele. Ele não vai ficar lá se ele não tiver no final do mês como pagar as suas contas. Então nós temos, e este é um compromisso que a Ematera tem tido nos últimos anos, nós temos que ter a preocupação ambiental, temos que ter a preocupação social, mas temos que ter a preocupação econômica. E aqui está demonstrado, nestas nossas áreas que estamos demonstrando aqui em Rio Pardo, justamente essa preocupação que a Ematera tem com o nosso produtor. Arroz em casca, saco de 50 quilos, R$ 38,89, queda de 0,56%. Feijão, saco de 60 quilos, R$ 175, queda de 1,69%. Milho, saco de 60 quilos, R$ 31,93, queda de 0,99%. Soja, saco de 60 quilos, R$ 71,52, uma variação positiva de 0,07%. Sorgo granífero, saco de 60 quilos, R$ 24,90, sem variação. Trigo, saco de 60 quilos, R$ 41,59, queda de 0,07%. Veja depois do intervalo, será que consumir salsicha faz bem à saúde? 19ª Expo Agro, a maior feira voltada à agricultura familiar do Brasil, é realizada em Rio Pardo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho